O programa Mulher da Verdade de hoje traz um novo parceiro para você que assiste nossos programas diariamente através da TV Alphaville e também através do nosso site www.mulherdaverdade.com.br É Estúdio PV que fica aqui no coração de Barueri, este casal, o Paulo e a Verônica, que estão há muitos anos no mercado de Alphaville, agora realizando um sonho de ter seu próprio negócio É verdade, uma grande conquista, um projeto realizado, graças a Deus, estamos aqui na Rua da Prata, número 366 e trabalhamos com todo o público masculino e feminino, né? Trabalhamos com os melhores produtos hoje que tem no mercado mundial para oferecer uma qualidade para todos os nossos clientes, venham conferir E olha, eu sei que esse casal é fera em coloração e principalmente a loira, né? Que é muito mais difícil de você deixar uma tonalidade que realmente não fique artificial É verdade, nós trabalhamos com os melhores produtos que tem hoje no mercado, por isso temos uma ótima qualidade para oferecer a nossos clientes E eu sei que tem alongamento, pé, mão, o que mais tem aqui? Maquiagem, piteado em geral Tudo, tudo para embelezar você, mulher do programa Mulher da Verdade, olha só, até rimou, né? Mulher, mulher Diz uma coisa, vamos repetir aqui o endereço, telefone É na Rua da Prata, número 366-4375-3371, Estúdio PV, estilo e tendência Não, pera lá, vamos falar esse slogan, como você me diz nos bastidores É, Estúdio PV, estilo e tendência O estilo de cada cliente e a tendência do mercado a cada estação do ano Venham conferir, vocês vão gostar Estúdio PV, aqui na Rua da Prata Mais o endereço do Embelezando Você Dica, programa Mulher da Verdade